O que é que está ali no meio da casa? Tem ninguém de gente. Tu vai pra onde, Sofia? Olha só, que susto. Olha, Sofia, ainda tinha lembrancinha, vem. Faz pra ele, Sofia. Ok. Ela vai parar agora. É a bola, não é Sofia? pronto vai sofia pronto vai sofia já vai traquinar e nas coisas de mamãe sofia pode não pode não pode não pode não mamãezinha vem sofia vem fazendo outra quinaí vem mamãezinha princesa cadê a moça cadê a princesinha que vai traquinar e sofia cadê a princesinha de mãe sofia ei princesa vem sofia ae 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 Tchau.